Fala jovem, calma, fala jovem, fala jovem, beleza? E aí, qual vocês estão meus queridos? Boa noite pra nós, e bom jovem, rolezinho noturno daquele jeitão, e dessa vez é no modo rough and roll, bebê, com uma bróis, só marcha daquele jeitão, e lembrando, tá, se você ainda não é inscrito no canal, será que o pai tá no donk? E a motinha, galerinha, zeradinha, já tá apresentando um fire aí, mano, cê maluco, e bom jovem, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de noticação, coloca na opção todos, pois dessa forma você vai ser lembrado assim que tiver vídeo novo no canal, lembrando que tem vídeo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, inclusive hoje, a noite de terça-feira, estou indo lá na poliesportiva em São Bernardo, na Kennedy, né, porque tem um rolê, o off-roll, beleza, 4x4, jipe, é a primeira vez que eu vou no rolê, então decidi ir com a motoca e gravar pra vocês o trajeto aí, então vai ter parte que eu vou cortar pra acelerar o vídeo, pra não ficar muito extenso, e vocês poderem assistir, não sei como vai tá o rolê lá, acredito que vai tá top, fiquei sabendo que vai rolar um flashback, aí cês sacam o fiote é, né, eu nem gosto, então só bora. Já vou aproveitar, vou testar o consumo da... da Broise, hein, porque tá num palitinho só, hein, mano, e tem que tá, que eu não vou abastecer não, mano, então seja o que Deus quiser, só marcha, aproveitei também já pra testar o novo microfone, fiz aquela adaptaçãozinha monstra, né, daquele jeitão, pra deixar no esquema, acabei estragando meu capacete, mas acredito que vai ficar bom o áudio pra vocês, então só bora, bebê, naquele modelo. Vamos cuidar só com os radars novos, nem liguei o GPS, aqui é um radar? Sei lá, se não for, já é. E aquele dia que eu tava fazendo as entregas, quem me segue lá no Instagram, viu, arroba fiote013, eu postei, mano, alagamento monstro aqui, mano, em Mauá, cê tá doido, por isso que eu saí recedão, do rolê de Guarujá, galerinha, porque eu falei, cara, 40% de chover, aí eu analisei em sabadão, que tava moiadaço, mas mano, se for a mesma pegada, eu tô roiado, né, bichão, tô fora, então uma chuva na rodovia, né, legal não, mano, só quer saber, eu vou meter marcha mais cedo, já faz a cobertura do rolêzinho na Santa Luzia e marcha, e vacilei, porque tinha o rolêzinho na... no Shop Itacoa, mano, vacilei, hein, mas tá bom, só marcha, daquele jeito, os montoca tudo sem blusa, mano, eu ia vir sem blusa também, mas deu umas ralampiadas no céu aí, eu falei, ah, se chover moiou, né, bebê, vou guardar agora, eu falo, aqui daqui a pouco a gente volta trocando uma ideia. Só foi desligar a câmera, vulto, é marcha, era 50 por hora, tá embora, o cara fechando de grupo, mano, marcha, o motor tá fechando de grupo, é marcha, mano, mete marcha, vamos lá, bora, caraca, a traseira tá corta, hein, é, galerinha, logo mais, hein, sei não, hein, vou voltar a gravar pra vocês a Titãsia, eu falei que era o último vídeo, mas o ex-dono que agora é o novo dono, tá dando talento na Brava, o bichão, cara, vocês não vão reconhecer a moto aqui, mano, o maluco é bravo demais, mano, ele tem mais duas motos, fora que ele pegou milha, mano, você acha? E é só moto pelo, velho, você tá maluco, o cara é bravo, eu falei, ele falou, caraca, doido, essa moto vai ter que não pegar uma água, eu falei, é, bichão, pegar moto por, pra ralar, galera, e aí já viu, né, mano, eu sei lá, cada um, mas você coloca a moto na rua, quanto menos visível, igual a maninha ali com a traseira torta, eles acham que, mano, não tem condição de dar uma ralada, é bem provável que sim, né, mas, pra não crescer os olhos do, já viu, né, a gente deixa a moto naquele modelo, rala, essa bora, essa aqui mesmo, eu tô surpreso com essa moto, mano, 2019, a moto tinha até uma par de baguinho besta pra fazer, velho, acho que o ex-dono também pensava da mesma forma que eu vou, vai deixando, aí é Freud, hein, mano, você tá doido, outro parol, galera, acaba que a gente volta gravando, ó, a GoPro, ó, pedindo pra mim ativar o comando por voz, ativar a GoPro, é, vai vendo, depois que eu coloquei lá em 30 FPS, a bichona tá fluindo, caraca, aí não, mano, aí o pai vai fazer um jack aqui, cês tá ligado, ó, daquele modelo, sem, sem neuro, tá ligado, só de boinha aqui, né, mano, pra não colocar a vida ali num transluente, em risco, e também não pegar uma puixa, aí vambora, é, era, baixa pra quem te quer, bebê, daquele jeito. E a moto aqui é esperta, hein, galera, o foda dessa moto, eu vou mandar arruelinha pra vocês, eita, doido, é que ela não tem barulho nenhum, mano, aí, eu, né, acabei colocando a corrente ali atrás errada, mano, e ficou um barulho da hora, que é a mesma pegada que a galera faz com a arruelinha lá, pá, mas eu fiz sem querer, então, futuramente, vou gravar um vídeo fazendo essa pegadinha pra vocês, mano, que fica um barulho da horinha, mano, só que arregaçou tudo a minha corrente, mano, mas dá nada, a corrente tá toda estragada mesmo, ah, galera, não leva a mão, não, mas aqui eu vou fazer um cortezinho já jogando palácio, tá ligado, naquele modelo, se der pra mais um, aí vai, hein, vai mais um, vai, só de boa, lembrando que o meu tipo de pilotagem, ela não recomendar, tá, galera, pra não ficar vacilando aqui em marcha, aí o moto que parou aqui também, aí para, só para, perigo, é, bora, voltando a falar, a moto é esperta, cara, só que como ela não tem, né, mano, um barulhinho, pá, igual eu tô acostumado com a minha titãzinha, cara, a moto atinge uma velocidade legalzinha, até, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da rodovia pra vocês, logo mais eu vou fazer um vídeozão detalhado sobre essa moto 6, mano, vai aqui por alto, aqui você vai na gente ir resenhando, é, meu, agora mesmo, ó, e aqui o bagulho tampando a velocidade quebra a perna, galera, só sei que eu dei duas brecadas bravas, mano, já na verdade foram três, já, né, no Arujá foram duas, mas já foram três voltando no rolêzinho noturno, eu dei umas brecadas bravas nessa moto, mano, agora no Arujá, velho, os rodorzinhos 40, 50, eu já tava monstro, aí o que você faz? Freio da frente e do pé, eu não tô acostumado com o disco atrás, agora, feita aí, eita, só chames crazy, e bora, bebê, caraca, agora que eu vi, nem peguei o doque da moto, ui, 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 só nas entregas, bebê, olha aí, as luzes da cidade acerta, clarinhando a foto sobre a mesa, e aqui é da hora, hein, galerinha, só a frente dela que ela é vona, aí dá um certo receio, mas aí você pega a manha do, né, de andar de moto de trilha, você joga o peso aqui na frente que vai embora, vontade minha mesmo é colocar um escape, tá ligado, tipo, de moto de trilha, mano, aí o ronquinho vai ficar chave aqui, hein, eita aí, ó, acostumado com o guidãozão alto, será que eu passo aqui? Eu não vou passar, feijão, joga pra lá e joga pra cá e já era, batiza, ixi, o maninho fez graça ali, mano, pra que pressa, deixa eu desligar aqui, daqui a pouco eu volto gravando pra vocês, abriu o Itaimax, ai tio, só dá uma abertura aí, mano, HR e a Mitsubishi, mano, do lado, eu só sou FF, filho, ela vai dar um forte aqui no meio, já era, toda bem que eu venho pra cá, eu lembro da época da faculdade, eu vim a bruxa pra cá, hein, mano, nossa, eu vim a bruxa demais, velho, cansado do trampo, não veio a hora de chegar, dá uma descansada um pouquinho antes da aula, velho, tirar uma sonequinha, e às vezes dormir durante a, cadeiras à parte, né, só que é estudioso, galera, bora, bom que pra quem não sabe o caminho da polha, vai aprender, ó, eu mesmo ainda preciso do GPS pra me guiar, mano, mas pode ver que agora a maior parte eu já consigo me guiar sem, e eu tô com a camiseira aberta, tá, galera, é intencional pra ver se eu consegui reduzir o ruído, mano, o microfone aqui que eu tô usando é bom pra caraca, mano, comprei só pras exclusivas, velho, não, mano, vocês querem exclusivas, então não vai trazer exclusivas chique, a exclusiva eu tô mantendo o máximo sem edição, galera, pra, tipo, ser o mais natural possível, que eu vi que vocês curtem essa questão de naturalidade, que eu editava meus vídeos pra caramba, e a galera, não, mano, seus vídeos é da hora, top, assim, tal, mas a gente gosta da naturalidade, foi, não, demorou então, vou trazer a naturalidade, então, e graças a Deus vem dando certo, mano, chave, só bora, mas vou ser certo pra você, tem vez que tem, tem vez não, né, quando o rolê tem som, mano, o trampo é o mesmo, pra ser sincero, agora quando é exclusiva, e, né, tipo, é de boa, não tem som nem nada, é de boa, que aí eu só gravo a exclusiva, né, mano, que já não é nada fácil, acredite, mano, você tem que saber muito bem o que você vai falar, né, é um bagulho, tem que deixar, né, um entrevistado conversar, mano, é complicado, não é tão fácil quanto parece, não, lógico que tudo requer treino, né, mano, deixa eu parar aqui, daqui a pouco a gente vai, motoblock parar, não dá certo, não, voltamos, bebê, só tomar cuidado ali na frente, tem um radarzinho ali, aí, já é, só cuidado aí, entrava aqui, galera, eita, jogou Jack, mandou, eita, pô, agora que eu me empolguei, o radar ali, cara, eu tô me surpreendendo, galerinha, tô feliz pra caramba, vocês não tem noção, o canal vem crescendo pra caramba, mano, o carinho do público, mano, é muito da hora, fora isso, mano, o meu desenvolvimento como pessoa, que eu como falei pra vocês, criei meu canal por causa disso, quem tá acompanhando o canal já sabe disso, e, mano, me veio ainda assim no rolê, velho, pra mim é gratificante demais, que eu não saia nem de casa, mano, igual agora mesmo, mano, ah, mano, não sei não, vou não, mas não quer saber, eu vou, só marcha, eu fui convidado, velho, te cola lá, não, demorou, então vambora, só marcha, bebê, isso é só o começo, galerinha, minha ideia mesmo é viajar o mundo todo, mano, trazendo conteúdo pra vocês, então se você não é inscrito, ela se inscreve, porque é só conteúdo brabo, vambora, e eu tô sem GPS, hein, Fifi, ó, o Fiot, quem está no GPS, quem está no GPS, Fiot, você decidiu, vai, virar outro, por quê? Pai disso, galera, sem gravar no, ó, o cara faz isso no, porque tá gravando, não, sem gravar, é a mesma pegada, doido, é pra que eu me esposo dá risa, eu falo, cara, que você nem tá gravando, você é doido do meu jeito, sempre foi assim, mano, eu não acredito que a maioria do, eita, eu passei no Jack, tá valendo o que eu falo pra vocês? A maioria dos motores aqui é assim, bebê, aqui acho que é bom já pôr o GPS, se eu me perder, eu vou ter que fazer um caminho mais, eita, nem pra tá verdinho pra nós aqui no esqueminho, era um bom, hein, acho que eu também vou dar outro corte, já era, que leve, você tá ligado? Tô pra não ficar parado no, geralmente eu espero, né, galerinha, mas como eu tô com pouco combustível, aqui uma vez eu quase bati o carro, mano, eu não lembro qual carro que você pode, foi o Uno, mano, foi, nossa, mas foi por pouco, velho, cabação medrosa de cidade grande, mano, é, pra acreditar, falando pra vocês, vocês vão botar a fé, aí eu quase bati o carro, mano, é, é, calma, bebê, calma Ludmilo Calabreso, você tá doido, e a noite tá gostosa, hein, galerinha, e aliás, essa capa aqui salva, hein, mano, nossa senhora, você é louco, essa capa aqui salva demais, mas só a calça aqui não tem jeito, mano, ela é levinha tudo, mas ela é totalmente lacrada, né, mano, então esquenta, aí você sua igual um cabrito velho, você tem uma calça por baixo, vai suar igual um porco, já a blusa não, mano, porque ela tem um corte atrás, o bagulho é da hora, mano, igual agora mesmo, a noite mal de boa, você sai sem a capa, aí só você se arroia, essa aqui não, você coloca como blusa, mano, e pra prender ela levinha, fininha, mano, você prende facinho, facinho, eu mesmo prendo ela no cadeado, e macho, e aí tio, mete o louco aí, vambora, e ainda tô com o pé doendo, mano, só vamos, eita, também outra coisa que eu dessa moto, eu acho que ela é meio lerdinha, mano, vou ter que dar uma ajeitadinha, né, acho que ela tá meio lerda, às vezes você acha que demora um pouquinho pra desenvolver, tá vendo, já outra não era, vup, vup, rapidinho, é, macho, ó, mano, eu tô, cara, sem vocês, velho, mas depois que eu peguei essa brosa aqui, eu já tive uma brosa, mas fui de trilha, foi pouco tempo, nem pra dizer que eu tive, né, mano, 150, eu gostava mais da DC 180, pra trilha, aí, mano, agora que eu peguei essa moto, velho, sabe, sensação de querer pegar, um pouquinho mais forte, mano, isso aqui é boazinha, não vou mentir, não, mas, quando eu tava falando naquela hora que eu ia falar pra vocês, na hora do eu vi, ela, ela trava, mano, não sei, ela chega a ser de trilha, mas ela trava, aí, vai que tá moendo o bagulho, velho, tipo, tá parecido que tá esticando muito, eu não gosto de moer, aí eu me mantendo sem no limite da vida, já era, mas tem hora que você paga que você tá parado, velho, eita, o fiote, sem GPS, hein, doidão, vai vendo, é bom até ligar o GPS, pra ele já era fazer a leitura aqui no mapeamento, mas vai se atrasar tudo e eu vou me perder, hein, acho que não, hein, já tô, já tô, eu ia falar um negócio, deixa eu parar, senão as caras tão me surto, vamos embora, melhor não, deixa eu parar, e aí, tá consertando, hein, ó, é gostoso essa jogada, é por isso que o, primeira vez que eu vi uma, vi uma XRE, foi de um amigo meu, mano, que trampava lá comigo, o William, você fala, cara, essa moto é da hora, hein, maninho, não, dá uma volta aí, fala, se eu não vou querer pegar, eu sou meio assim, galera, se eu não vou querer pegar, aí, não, 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 deixa quieto, mas eu sempre vi ele chegando com o bagulho, eu falei, caraca, top, só que aí a galera começou a falar que tava trincando o cabeçote, aí é Freud, mano, pegar uma moto zero, pra você saber que vai ter dor de cabeça, eu tô de pôr, mano, legal de pegar a moto zero, que você não vai ter dor de cabeça, aí você pegar e meter macho sem se preocupar, agora, sei lá, né, cada um é cada um, então bora, deixa eu ligar aqui meu GPS, tá no esquema, eu só deixo ele fazer a leitura aí, né, senão não já viu, vai parar lá em São Bernardo, mas é onde não é que é indo, aqui eu já não gosto muito não, nossa, esse radar demora uma vida, mano, esse farol, quer dizer, aí eu vou fazer o seguinte, eu paro de gravar, depois eu volto, oxe, tá me dando aí outro caminho aqui já, tá vendo, falei pra você, tá moscando, aquele caminho não conheceu não, falei pra você, galerinha na barra, de qualquer forma eu vou lá pra frente, depois eu entro, não conheço o caminho não, caraca, ele tá quente, mano, aí tá me dizendo pra meter o Johnson ali, mas eu nunca vou por aqui, mano, eu sempre vou por lá, tá, então eu vou meter a marcha por lá mesmo, tá me jogando pra cá pra ir pra lá, então eu vou meter a marcha pra lá e já era, tudo certo, nada errado, tá ligado, isso mesmo, putz, só se for o outro lado, hein, e não, não faz sentido, é, só vamos aqui, já era, seja que Deus quiser, é, então eu praticamente tô vindo o caminho todo sem GPS, mano, é isso mesmo, é mesmo, o sol tá um desenrolado, fi, nossa, mas tá quente, mano, nossa, acabei de elogiar a blusa, mas esquentou agora, mano, eu parei, ele já me deu, ah, é um calorio, ô gente, não é pra mão não, mas tá verde lá, se eu ficar moscando aqui, aguardando vocês, eu vou perder minha oportunidade aqui, ah, moleque, só bora, e o microfone aqui, eu vou pensando no, ah, vai ver a menininha, só, a menininha, ah, só dando um rolezinho, fi, ah, laranjo, eita, os lanches, caraca, galera, só as carretas, hein, guri, ó, que louca, esse canhona, mano, a da frente também é muito louca, mano, aquele modelo, e tem outra ali ainda, caraca, logo é 3, velho, branca, aí é chique, hein, bebê, quem gosta, ó, deve pra me alcançar a outra ali, que louco, mano, top, é top, mano, nossa, também é suma, hein, lançar, você viu que louca, doito, caraca, mano, acho que eu vou meter o Johnson aqui, mano, galera, foi, vou ficar 3 horas nesse radar, uma vez eu fui por um lugar, que deu certinho, mano, desde então, nunca mais cheguei, pelo mesmo lado, sempre por esse, mas se pá, é por aqui, mano, tenho quase certeza, velho, dá pra me dar pra meter o louco, hein, vamos ver, vamos aguardar, daqui a pouco eu volto, alexa, bora, bebê, vixi, mano, vai acelerar, junto semiquebra, doido, que eu vou entrar ali, aí, galera, chegamos, giralho poliesportivo, adib, não sei o que, e é isso aí, e marcha, vamos ver como tá o rolezinho, só tomar cuidado com os transluentes, muito obrigado, em Ribeirão, a preferência dos pedestres, né, mas ele viu que eu tava, aí, ó, só os, os motorhome, os jípes, aí, ó, caraca, doida hora, acho que eu falei, mano, não vou nichar no canal, mano, não vou, velho, pra mim, rolê, curtição e marcha, e aí, como eu faço agora pra parar minha moto? E aí, galera, chegamos, daqui a pouco eu volto gravando pra vocês, e é nóis, e aí, galera, filmar pelo menos, os jípes, pra vocês, os 4x4, os motorhome, os ônibus lá, combi, home, moto, combi, combi, eu não vou filmar, fechou? que é algo tímido da galera, né, mano, é, que é a casa da galera, já olhei lá, e tá tendo música, então, pra não ficar aquele vídeo pesado, eu vou encerrar apenas um vídeo só pra vocês, aí, eu filmo aqui e já encerro, aí, cara, que esses aqui eu peri, mano, é daquele jeitão, mano, off-roll, velho, 100%, você tá doido, intercule e tudo, chique, é, da hora, Jimmy, chique o rolê, pra quem gosta, né, até, até drone, olha lá, as compras tudo lá, galerinha, no Instagram, eu falei um pouquinho pra vocês, me segue lá, arroba fiote03, vou encerrar o vídeo por aqui, ó, e a brava, né, mano, a mãe delas, ah, mas ela tá fechada ali, chique, o cabo ali, top, e é isso galera, é mais um videozão aí pra vocês, se vocês gostaram, deixa aquele like pra fortalecer, como eu falei, eu vou gravar lá as Kombias, motorhome lá e tal, porque tá tendo som também, e aí, pra não ficar colocando música em cima, enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, lembrando que tem todo dia, tem vídeo novo, vai tá aparecendo aqui pra vocês um vídeo, e uma playlist, é bem provável que seja relacionado a esse assunto, é, se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha pra geral, tamo junto, valeu, fui, até o próximo vídeo,